E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos falar do São Paulo nesta terça-feira, mas não do São Paulo que tem se falado mais aqui, né? O São Paulo que tem se falado mais qualquer. É o São Paulo que tá na semifinal da Copa Sudamericana, agora tem que falar Sudamericana, né? Mas que perdeu o jogo de ida por 3x1 pro Atlético Goianiense, vai ter que reverter agora. Do São Paulo, que não vem tão bem no Campeonato Brasileiro, empata muito, e a torcida começou a ficar um pouco desconfiada vendo a classificação no Campeonato. Eu ainda acho que não há um risco de rebaixamento, mas tem torcedor que já tá começando a ficar meio cabreiro com a posição do time na tabela. E não é o São Paulo nem do Rogério Senne se desentendendo com um torcedor na saída do ônibus do clube. Não é nada disso. É o que tem se falado mais. É o que tá acontecendo nesses dias agora. Tô gravando este vídeo na segunda-feira, na segunda-feira à noite, mas também tem coisa pra acontecer nesta terça-feira. O que tá acontecendo nesses dias é a diretoria de São Paulo, a presidência de São Paulo, colocou um projeto de emenda no estatuto do clube pra permitir a reeleição do presidente, já o atual mandatário, o Júlio Casares. Não seria nem a partir do próximo, seria já neste agora. Os votos desse projeto foram enviados nesta segunda-feira, o resultado será divulgado nesta terça. Então eu tô fazendo o vídeo antes dos resultados saírem. Talvez você veja o vídeo depois desses resultados já terem saído. Talvez os resultados mesmo saiam antes do próprio vídeo entrar no ar, porque eu tô fazendo na segunda e eu tô mandando pro pessoal subir no canal da ESPN Brasil nesta terça. Mas não muda, se for aprovada ou não, não vai mudar o comentário, tá? Porque, independentemente de a diretoria de São Paulo ser bem ou mal sucedida nessa tentativa, a questão é, por que ela quer um novo mandato? O São Paulo tinha reeleição, tanto que o Juvenal Juvencio teve três mandatos no São Paulo. Depois disso, até sentindo o malefício que isso fez ao clube, o terceiro mandato do Juvenal Juvencio foi péssimo, e muitas das críticas que o Juvenal recebe hoje, é, pelo todo esse esforço que ele fez pra ter o terceiro mandato, que foi um mandato ruim, mas que também teve um custo político muito grande dentro de São Paulo, isso acabou. E por que, então, a diretoria quer voltar? Pra fazer o quê? Por quê? Quando o Júlio Cazares assumiu a presidência do São Paulo, a gente identificava vários desafios pra direção do clube, qualquer que fosse o presidente que assumisse, aí pegando o legado da gestão do Leco. Problema número um, o São Paulo tem um problema financeiro grave, o São Paulo tem uma dívida muito grande, é uma dívida que não se fala tanto dela, como se fala de outros clubes, fala muito da dívida do Cruzeiro, do Botafogo, do Atlético Mineiro, do Corinthians, do Vasco, até do Santos se fala muito, até pelas limitações financeiras com que o Santos tem trabalhado, se fala muito dela, a do São Paulo se fala, mas não se fala tanto assim. Mas o São Paulo já tinha limitação de caixa grande. Falava-se também dos problemas que é, o último que não ganhava título fazia muito tempo, se a gente considerar a Copa Sul-Americana como um título importante, eu considero, o São Paulo não ganhava um título grande, quando a diretoria assumiu, desde a Sul-Americana de 2012. Se você não considerar a Sul-Americana como um título grande, ele repetindo, eu considero, mas quem não o considera, vai ter como último grande título de São Paulo, o Brasileiro de 2008. Já faz bastante tempo. Desde então, o São Paulo não tinha ganhado nada, nem em Campeonato Paulista, quando o Casares assumiu. Outra questão era modernizar várias instituições do clube, modernizar a gestão do clube, então, por exemplo, estabelecer um caminho para a modernização do clube, para que o clube, ele seja gerido de forma eficiente, moderna, já que o São Paulo não pretende virar SAF, pelo menos não neste momento, e de fato, eu até acho que pelo jeito o São Paulino de ser é um dos últimos clubes que vai falar de SAF, ou que vai resistir mais a falar de SAF. Existe uma questão interna no São Paulino, sobretudo na diretoria de São Paulo, nos conselheiros do São Paulo, não é só na diretoria atual, de muito orgulho, soberania, ninguém manda na gente, nós não nos vendemos, então o São Paulo, imagino que seja um dos últimos clubes, um dos últimos clubes do Brasil é que vai falar nisso. Então, uma modernização nisso tudo, então uma modernização na gestão do departamento de futebol, que foi um departamento de futebol que ficou para trás, que durante boa parte de um período de 25 anos, ali entre os anos 80, entre a década de 80 e a década de 2000, ali, tendo momentos ruins, mas durante esse período o São Paulo sempre esteve entre os clubes, ou foi ou, esteve entre os mais modernos na gestão do futebol, do departamento de futebol, é uma gestão do departamento de futebol que claramente ficou para trás, então tinha que ser modernizada, as instituições internas, até, por exemplo, a forma de se comunicar e de se aproximar, de se conectar, se conectar, tanto no diálogo, quanto até financeiramente, com o seu torcedor, e até, até, ao se pensar no estádio do Morumbi como um patrimônio imenso do São Paulo, gigantesco, histórico, que é dos mais amados pelo São Paulino, que mais traz orgulho ao São Paulino, o mais que, hoje, ele ficou para trás em algumas questões e ele já não representa, por exemplo, uma fonte de receita condizente com o que ele pode ser. Por exemplo, desde a construção do Allianz Parque, muitos dos principais shows da cidade de São Paulo vão para o Allianz Parque, não vão mais para o Morumbi, o Morumbi ainda recebe show, mas com muito menos frequência, então, o São Paulo, que vinha ganhando muito dinheiro, fazendo, alugando o Morumbi para shows, acabou perdendo essa fonte de receita importante também. Então, várias coisas, e até a forma de você conseguir potencializar o ganho de bilheteria com um estádio mais moderno. E daí, eu não estou defendendo que o Morumbi vire uma arena multiuso, sei lá das quantas, toda frufru, não. O Morumbi tem uma virtude que ele é um estádio mais antigo, então, ele tem uma cara de estádio mesmo, isso eu acho uma coisa boa. Mas você pode, por exemplo, potencializar o ganho em camarotes, em determinados setores mais nobres, para permitir que ele ainda tenha uma cara mais raiz em outras. Até porque o tamanho do Morumbi tem espaço para tudo quanto é formato de público ou de relação ou de entrega do espaço lá de arquibancada para o público. Então, o São Paulo tinha todos esses desafios. O que o São Paulo fez nesse período com a gestão do Júlio Casares? Ganhou um título paulista, então, por um período de tempo, deu uma diminuída naquela pressão de não ganhar título, mas já voltou também. Ganhou um título paulista, foi legal, ganhou do Palmeiras na final, o torcedor ficou contente, fez muita festa, mas depois já começou o Campeonato Brasileiro, o São Paulo começou mal brasileiro, estava ali na metade de baixo da tabela, o Crespo foi demitido e todo aquele bem-estar causado pelo título paulista acabou. Chegou perto no título brasileiro do ano anterior, e daí foi uma bela campanha com o time do Fernando Diniz, mas na hora H, o time acabou caindo e perdeu o título. Então, em campo, não resolveu muito. Ganhou um paulista, mas continua aí com essa pendência de não ganhar título importante já há algum tempo. Inclusive, está numa semana decisiva na Copa Sudamericana, pode ajudar um pouco nisso. Na questão da gestão do departamento de futebol, o São Paulo continua um time, um clube que continua montando o time do jeito que montou. Então, contrata jogadores nem sempre com tanto critério, ou nem sempre sabendo exatamente o que tirar desse jogador para aproveitá-lo ao máximo. Revela muito o jogador da base, mas nem sempre está sabendo usar tão bem, não está sabendo nem necessariamente proteger esse jogador que sai da base, então eles acabam se vindo numa fogueira e nem sempre rendem muito. A sorte do São Paulo é que alguns deles, ao saírem do São Paulo acabaram explodindo e por isso acabaram sendo vendidos, tiveram boas carreiras e por isso foram vendidos por uma boa grande de São Paulo como clube formador acabou ganhando dinheiro pela cláusula de solidariedade e o Morumbi continua ali, não se vê algo sair do papel e em relação à dívida continua uma dívida grande que agora deve ter uma folga e daí vai o mérito do São Paulo de anos atrás ter feito um bom trabalho na base e ter formado bons jogadores hoje jogadores que o São Paulo nem soube aproveitar porque, como falei o departamento de futebol não tem feito trabalho direito mas, no final das contas os jogadores por mérito deles também acabaram resistindo a uma fogueira inicial e acabaram prosperando na carreira então, o Anthony foi vendido por uma fortuna do Ajax para o Manchester United o Casemiro foi vendido por uma grana boa do Real Madrid para o Manchester United e o David Neres do Shakhtar do Netsk para o Benfica o São Paulo vai acabar ganhando cláusula de solidariedade dessas três vendas então vai ganhar alguns bons milhões de reais ali só no Anthony por exemplo deve ficar na casa de 100 milhões de reais que o São Paulo vai ganhar de cláusula de solidariedade ainda aproveitando que a cotação do euro está lá nas alturas então o valor em real fica lá muito alto isso no final das contas vai até salvar um pouco o Caixa do São Paulo o Caixa do São Paulo vai ter um alívio vai entrar uma grana que o São Paulo talvez nem estivesse calculando esperando tanto assim tanto que o São Paulo tinha feito uma estimativa de valor da venda do Anthony menos da metade do que acabou sendo a venda real do Anthony então esse dinheiro vai entrar vai ajudar a salvar um pouco a questão da dívida mas não é que também a gestão atual do São Paulo tenha feito um trabalho muito grande para que isso acontecesse porque se teve mérito de alguém no dinheiro da venda do Anthony foram das gestões anteriores que foram as gestões que formaram o Anthony na base e depois colocaram o Anthony no time principal não é necessariamente da gestão atual então a gestão atual fez o que para fazer o São Paulo melhorar não fez muita coisa a gente não vê tem projeto de transformação do São Paulo em clube empresa nos moldes dos clubes alemães que seria um modelo bem interessante para o futebol brasileiro ali por ser um modelo pelo que ele é um clube empresa então tem investidores tudo mas ele ainda preservaria alguns valores digamos do clube associativo tem esse projeto que chegou a ser desenvolvido lá para o São Paulo não foi para frente não se falou mais nisso não precisa não se fala em vira saf mas também não precisa necessariamente mais não tem nada não há também projetos equivalentes a isso para tentar modernizar a gestão do São Paulo tanto no departamento de futebol quanto no clube como um todo para se tornar um clube mais eficiente e um clube que volte a ser um clube que fique entre os mais fortes os mais competitivos e o que vai para usar um termo da moda que aponta tendências no futebol brasileiro que é uma coisa que o São Paulo fez durante muito tempo e faz tempo que não acontece já faz um bom tempo que não acontece mais isso não tem nada então assim a gestão do São Paulo o projeto dela é conseguir a reeleição é o principal projeto a principal obsessão da atual diretoria de São Paulo então para que eles querem mais um mandato porque eles já se é para fazer algumas coisas para melhorar em São Paulo porque já não estão fazendo agora porque mesmo que algumas dessas coisas não tivessem conseguido ainda sair do papel mas que se visse uma tentativa disso acontecer mas não mas não acontece isso a diretoria de São Paulo tem feito uma gestão que não é particularmente diferente das gestões anteriores que eram gestões muito criticadas pela torcida e que não ajudaram a mudar a posição do São Paulo no cenário do futebol brasileiro neste momento o São Paulo é um clube que a gente vê como um clube que está atrás de Flamengo que está atrás de Palmeiras em várias questões e aí em algumas outras pode até estar atrás de outros clubes ainda dependendo da questão que a gente queira pegar para apontar o São Paulo hoje não é um clube que é visto como modelo em nenhuma área específica mesmo na formação de base que é uma área que o São Paulo sempre foi muito forte e ainda continua competente há outros clubes que hoje são vistos como assim o Palmeiras e o Flamengo por exemplo são vistos como clubes que estão no momento melhor então o São Paulo hoje ele não é modelo em nenhuma área específica e não se trabalhou para que isso voltasse a acontecer e dentro do espírito do São Paulino da história do clube isso é uma coisa que é muito importante o São Paulino sempre se sentiu muito representado nessas situações quando vê que o clube dele é um clube ousado moderno um clube que aponta tendências está à frente no seu tempo esse tipo de coisa não acontece então assim eu não entendo o que a diretoria de São Paulo quer com mais um mandato se ela não está aproveitando o atual para fazer algumas das coisas se ela já estivesse fazendo algumas dessas coisas e quisesse mais um para conseguir fazer com que isso finalmente se esse papel que a coisa finalmente andasse tem muitas negociações em andamento a negociação para financiamento de uma modernização completa revitalização do estádio do Morumbi ou porque tem vários projetos ali para redesenhar todo o organograma do clube na gestão ou porque tem sei lá o que no departamento de futebol que está sendo havendo um grande investimento e a gente está esperando os resultados virem porque assim eu entenderia mas a gente não vê isso acontecer então é uma coisa que não faz muito sentido fica parecendo que é uma questão de vaidades internas do conselho do São Paulo de um clube que é muito controlado por esse conselho um conselho que muitas vezes se mostra desconectado do que é o torcedor do São Paulo hoje porque o São Paulo tem até ainda tem uma fama vai morir de ser um clube de elite era o clube de elite de São Paulo mas faz muito mas muito mas muito tempo coisa de décadas já que o São Paulo virou um clube muito popular em São Paulo um clube com muita torcida nas camadas mais carentes da sociedade com mais baixo poder aquisitivo o São Paulo tem uma torcida muito grande em bairros de baixa renda na zona sul de São Paulo e a direita de São Paulo ainda há lá dentro ainda age como uma corte que é fechada para isso que não entende muito esse novo tamanho que o São Paulo recebeu então ainda trata o São Paulo como se fosse uma coisa deles ali que fica só circulando entre eles e parece que dentro do joguinho de vaidades lá dentro conseguir mais um mandato para a atual diretoria de São Paulo é um elemento a mais disso mas isso não está levando neste momento o São Paulo a lugar nenhum mas é isso então se você gostou do vídeo dá joinha não gostou dá joinha para baixo se inscreve aqui no canal da ESPN Brasil clica no sininho para receber a notificação salva a playlist está com o livro comentário de futebol nacional toda terça e toda sexta-feira salvando a playlist você clica lá você já vê a lista porque no canal da ESPN Brasil tem muito vídeo veja todos se você puder mas também tem muito vídeo que se você quiser ir mais rápido nos comentários que eu faço aqui de futebol nacional toda terça e toda sexta salva a playlist está com o livro tá bom tchau tchau